Em julho de 2015, a conta no YouTube do Nerd All Stars foi criada, mas o canal não começou nesse momento. A ideia original pro que se tornou o canal hoje em dia era algo bem diferente. Desde criança eu jogava muito videogame, comecei com o Super Nintendo e uma única fita do Super Mario World que nem gravava. Então eu precisava terminar o jogo de uma vez só e toda vez ia investigando as possibilidades de como terminar ele de uma forma diferente. Eu não tinha dinheiro pra comprar jogos, então alugava fitas nos finais de semana nas locadoras. Com o tempo, troquei o Super Nintendo por um Nintendo 64, que foi provavelmente o videogame que eu mais joguei na vida, sem nem ter uma fita sequer. Eu ia na locadora e alugava Zelda em mais um outro jogo. Então aí começou o meu vício por Zelda e como eu tinha 3 dias pra terminar o outro jogo, eu tinha que ser rápido pra terminar eles. E foi aí que eu comecei a conhecer a história de vários jogos diferentes. Isso seguiu também com o Playstation 1, aonde eu inclusive aprendi a falar inglês jogando Final Fantasy VIII. Sempre trocando os videogames pra comprar um mais novo. Eu consegui o Playstation 2 e um tempo depois vendi pra chegar até o Xbox 360. Na época do Xbox eu joguei praticamente todos os jogos que existiram pra esse videogame, que não fossem de dança, esporte ou de corrida. Então eu acabei conhecendo a história de praticamente todos os jogos da época. E por ter esse conhecimento, eu era consultado por várias pessoas na faculdade ou no trabalho, que queriam saber se tal jogo era bom ou não, se a história era legal. E eu acabava passando um tipo de review sobre isso. Até que um dia me falaram, por que você não usa esse conhecimento pra algo maior, pra mais gente? Faz um blog, um site, alguma coisa. Isso pode acabar sendo legal. E isso ficou na minha cabeça por muito tempo. Desde criança, eu assistia animes e desenhos também. Meu anime favorito, que passava na TV Manchete na época, era Os Cavaleiros do Zodíaco. E o meu desenho favorito, que passava na SBT, era o das Tartarugas Ninjas. Mas eu acompanhava de tudo, principalmente desenhos de super-heróis. Homem-Aranha, X-Men e Batman eram os principais deles. E isso acabou me levando aos quadrinhos desses personagens. Então, além de ter o conhecimento nas histórias dos jogos, eu conhecia também animes e quadrinhos. Eu era um tipo de central nerd, onde qualquer um que tinha uma dúvida sobre algum assunto relacionado a esses temas, perguntava pra mim. Juntando esse conhecimento e a ideia de usar isso de alguma forma, surgiu a ideia de criar um canal no YouTube. Um canal nerd, aonde tivesse todas as estrelas da cultura nerd. O nome casou perfeitamente também com a logo de um jogo do Mario no Super Nintendo, que eu joguei bastante. O Mario All Stars. E desse jeito surgiu o Nerd All Stars. Existiam muitos canais de quadrinho na época em que o Nerd All Stars surgiu. Mas todos eram voltados pra resenhas e falavam com um público que já tinha um pouco de bagagem sobre o assunto. E como eu sempre conversei sobre isso com pessoas que não tinham esse conhecimento, veio a ideia de fazer algo voltado pra esse tipo de pessoa. E a melhor forma de fazer isso era contando as histórias completas. Isso iria fazer com que as pessoas que não conhecem os quadrinhos, mas gostam dos heróis, dos filmes e dos desenhos, se interessassem mais por aquele mundo das HQs e acabassem indo atrás e se tornasse um leitor. Assim como quem já tinha lido aquela história, ia poder relembrar e matar a saudade, ou até entender aquela HQ de um outro ponto de vista. Por isso, as mensagens que eu mais gosto de receber são as de pessoas que comentam que começaram a ler quadrinhos por causa do canal, ou que eram leitores e pararam há muito tempo e o canal fez com que voltassem a ter interesse. Esse tipo de mensagem pra mim traz o sentimento de dever cumprido. Eu tentei trazer jogos e até filmes no começo do canal, mas a maioria tinha mais interesse na mídia que era menos explorada na grande mídia, que eram os quadrinhos. E foi aí que o Nerd All Stars passou a ser um canal que trata 90% de HQ, e de vez em quando ainda trazendo jogos, animes e de repente algo sobre séries e filmes voltado aos super-heróis. Em julho de 2015, a conta foi criada, mas foi só em setembro quando eu comecei a fazer os testes de gravação. Eu tinha acabado de jogar Batman Arkham Knight e queria fazer esse vídeo primeiro, mas eu tenho duas frases que eu uso pra minha vida inteira. A primeira é, se for pra fazer, que seja bem feito. E isso vale pra tudo na minha vida. E com o canal não seria diferente. Tudo que tava ao meu alcance na época foi feito. Peguei uma GoPro, um abajur de cada lado e tudo em cima de uma mesa de ferro de bar, e usando o celular como microfone, foi aí que eu comecei a gravar. Tentei uma, duas, cinco, dez vezes e nunca ficava bom. Eu sempre fui muito tímido, eu não conseguia me expressar muito bem em público, muito menos na frente de uma câmera. Quando alguém me reconhece na rua, por exemplo, eu tenho uma vergonha imensa, porque realmente eu sou muito tímido. Então, nunca ficava bom o suficiente, até que eu desisti antes mesmo de começar, porque não tava bem feito. É aí que entra a minha segunda frase que eu levo pra tudo na vida. Se alguém conseguiu, eu também consigo. Se tem canais ótimos e bem feitos por aí falando de quadrinhos, eu também podia ser um deles. Foi aí que eu tentei de novo, foram mais uma, duas, três tentativas. E na quarta, quando eu já tava cansado, quase desistindo de novo, foi aonde eu consegui continuar a gravação até o final. Na época, foi o que eu melhor consegui. E daí, me deu mais ânimo pra continuar a gravar outros vídeos. Nesse tempo, começaram as histórias sobre o lançamento do filme de Guerra Civil. E muita gente não conhecia a história dos quadrinhos. Então, eu quis apresentar a HQ pra quem fosse assistir o filme, saber de onde veio a história original. E esse acabou sendo o primeiro vídeo oficial do canal, no dia 14 de outubro de 2015. Foi aí que o Nerd All Stars realmente nasceu. Com o tempo, recebendo 100 views por vídeo, engatinhando, sofrendo, divulgando em todo lugar possível, chegava a máximo 200 views. Mas vocês ajudaram muito quando viram algum potencial no canal e elogiavam o trabalho que tava sendo feito. Um vídeo por semana já dava trabalho. Passei pra dois. Com o tempo, comecei a fazer vídeo pro canal da LBTV, que me ajudaram muito na divulgação também. E eu sou muito grato a eles por isso. E atualmente, são três vídeos semanais. Muitas e muitas vezes eu duvidei de mim mesmo. E muitas e muitas vezes eu cansei. Pensei em parar. Eu queria descansar. Queria voltar a ler quadrinhos só por diversão. Passar o final de semana jogando videogame à toa. Mas mesmo assim, se alguém já conseguiu, eu também ia conseguir. Eu continuava até desanimar de novo. Cada um dos comentários, cada um dos likes foi o combustível pra fazer com que a qualidade do canal aumentasse. Comprei uma câmera nova, tripé, microfone, iluminação e cada vez mais criando conteúdo. Num tempo que eu voltei a desanimar, eu recebi um comentário. Não sei se é real ou não, mas esse comentário me tocou muito. Alguém comentou que o Nerd All Stars era o único recurso que ele tinha pra ficar por dentro do mundo dos quadrinhos. Porque ele era deficiente visual. Não sei se essa pessoa é parcialmente deficiente visual. Ou completamente. E alguém digita por ele ou coloca os vídeos pra ouvir. Não sei como funciona de verdade. Mas isso me tocou. Eu percebi que eu não tô aqui só falando blá blá blá. Eu tô aqui fazendo a diferença pra algumas pessoas. Pra quem tinha interesse em conhecer a história dos super-heróis e não podia por qualquer motivo ou não entendia, não sabia como era ou por onde começar. Eu não tava levando só a história. Eu tava levando o sentimento, a esperança e o heroísmo daqueles personagens pra quem assistia. E foi aí que eu percebi que eu não podia mais parar. Isso foi aproximadamente aos 50 mil inscritos. E esse e todos os outros comentários que vocês deixam, todo o carinho das coisas que vocês fazem e falam, é o que faz o canal crescer. E é o que vai fazer continuar crescendo. E com qualidade ao infinito e além. Porque se é pra fazer, que seja bem feito. E se alguém conseguiu, eu também consigo. Uma das coisas que mais me marcou foi o dia que o canal completou um mês de vida. E no mesmo dia chegou a 100 inscritos. Pouco mais de dois anos e 100 mil inscritos depois, o Nerd All Stars tá aqui, firme e forte. Minha vontade é a de agradecer cada um de vocês, um por um. Mas fica meio complicado. Então esse vídeo é exclusivamente pra você, que acreditou em mim e na qualidade do canal. E clicou no botão de se inscrever, clicou no like, compartilhou com seu amigo e disse esse canal é bom. Meu, obrigado. É especialmente pra você que tá aqui. E vai continuar nessa jornada que mal começou. Mas já marcou a minha vida pra sempre. E por isso, em todo final de vídeo, eu vou estar aqui agradecendo. Muito obrigado mesmo. Valeu. E até mais. Fala galera. Fala galera. Fala galera. Hoje é dia de... Hoje é dia de... Hoje é dia de... Guerra Civil. Injustiça. Vingadores vs X-Men. Crise final. Guerra Civil. Nerd All Stars.